Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas que eu quero Parabéns daqueles que te amam Todas as coisas que eu quero Parabéns daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas que eu quero Parabéns daqueles que te amam Mais uma vez, todas as coisas Todas as coisas que eu quero Parabéns daqueles que te amam Todas as coisas que eu quero Parabéns daqueles que te amam Parabéns daqueles que te amam Obrigado, Senhor Jesus Obrigado, Senhor Jesus Pelo sol da manhã Obrigado, Senhor Jesus Pelo dia que nasce Obrigado, Senhor Jesus Pelo irmão que está do meu lado Obrigado, obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida Pela vida Obrigado Obrigado, Jesus Pelo ar que respiro Obrigado Jesus Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus Pela chuva que cai sobre a terra Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Mais uma vez Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Pela vida eterna Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação Nessa minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia Te louvo Pois eu E sobre todos É Senhor Aleluia Te louvo Pois eu E sobre todos É Senhor Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus Da minha salvação Nessa minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia Te louvo Pois eu Pois eu E sobre todos é Senhor Aleluia Te louvo Pois eu E sobre todos É Senhor Aleluia 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 Cantemos ao Senhor Aleluia 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 Ave Aleluia 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 Deus seria seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer os meus pecados, mas um sepulcro vazio está porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, em vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Amém. Amém.